Olá amigos, sejam bem-vindos ao meu canal no YouTube a receitinha de hoje é uma deliciosa sobremesa e nós vamos colocar no meio o ingrediente que vai te surpreender sem enrolação, vamos já para os ingredientes aqui no meu recipiente eu coloquei 2 pacotinhos de gelatina em calor sem sabor de 12 gramas cada um vou acrescentar 10 colheres de sopa de água vou misturar e depois de bem misturadinho eu vou deixar hidratar por 5 minutos após isso eu vou levar no meu micro-ondas por 30 segundos aqui no meu liquidificador eu vou colocar 500 ml de leite vou colocar uma caixinha de creme de leite de 200 gramas vou colocar uma caixinha de leite condensado de 395 gramas ou uma latinha aqui eu vou colocar 2 xícaras de 240 gramas cada uma de leite em pó vou colocar a metade agora coloquei um pouco agora e vou colocar o restante depois ingredientes bem misturados a minha gelatina já está derretida vou colocar aqui e vou deixar bater mais um minutinho mais ou menos deixa eu raspar bem aqui gente ajude nosso canal a crescer, dê um like nesse vídeo, comente, se inscreva no canal ative o sininho e compartilhe com seus amigos e ajude nosso canal a chegar a 700 mil inscritos até dia 30 de 6 de 2022 ingredientes bem misturados agora eu vou passar para a minha forma eu tenho uma forma untada aqui com óleo para não grudar no fundo agora eu vou despejar minha massa aqui deu bastante gente vou raspar bem e aqui ó está o nosso ingrediente especial que é sucrilhos de nescau essas bolinhas tá eu coloquei aqui 3 xícaras de 240 ml cada uma e agora eu vou eu vou colocar aqui depois eu vou espalhar e agora eu vou levar para minha geladeira umas 3 a 5 horas tá eu já volto muito bem gente nossa receita bem geladinha agora eu vou desenformar aqui hoje está está mais frio então foi mais rápido olha que coisa mais linda do mundo ficou bonito mesmo não dava nova não vamos ver gente olha olha aí gente se você gostou se inscreva no canal ative o sininho compartilhe com seus amigos um abraço Deus abençoe olha e até o próximo vídeo até o próximo vídeo